Eu que perdi Com o frio me pinte, eu chorei E não dá certo, fica pra mim Vamos no jogo, tudo acabou A marcha e eu que perdi Uou, se eu moro É, eu vou te ouvir Uou, se eu moro, hein Uou Vou te ouvir Eu, se eu moro Se ninguém te venha me amar Eu não aguento mais Tanta solidão Você se foi, levou a minha paz E eu não vou te ouvir Oh, meu amor Com o frio me pinte, eu chorei E não dá certo, fica pra mim Vamos no jogo, tudo acabou A marcha e eu que perdi Com o frio me pinte, eu chorei E não dá certo, fica pra mim Vamos no jogo, tudo acabou A marcha e eu que perdi